Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e hoje aqui no canal nós vamos renovar as roupas que estão velhinhas aí guardadas num guarda-roupa. Então espero muito que vocês gostem dessa dica de hoje, compartilhe com todo mundo, deixe seu like, inscreva aqui, diga o que você achou, porque eu posso trazer mais ideias referente a isso, tá? Então vamos pro passo a passo. Aqui com a camiseta eu vou cortar as laterais. Agora aqui eu levanto essa parte até aqui em cima, agora nós vamos cortar essa parte de baixo. Agora aqui nós vamos fazer um corte no modelo de 1V. Aqui nesse corte, quando você cortar as duas laterais, observe e deixe um espaço aqui de 4 ou 5 dedos pra não aparecer o seu sutiã. Então tem que ver aí como que é o seu corpo. Agora essa parte que sobrou das costas eu vou cortar dois pedaços e vou colocar aqui costurando pra poder formar uma alça bem mais comprida. Agora nós vamos pegar uma calça dessa de academia. Vamos dobrar. E aqui é muito simples. Você apenas vai fazer um corte aqui nessa parte do fundo. Tá aí, é uma peça que fica muito descolada. Você utiliza a sua calça de academia e faz uma blusa sem costura, sem muito segredo, só apenas com um corte e fica lindo e muito, muito versátil. Você pode usar desse jeito também com manguinhas, depois sobe as manguinhas e também pode utilizar essa peça na academia também ou então pra qualquer outro evento. Agora aqui com essa camiseta eu vou fazer um detalhe, fazer uma transformação porque é sempre importante a gente poder pegar uma camiseta dessa, tradicional, comum e aí fazer uma transformação que ela vai se tornar uma peça novinha. Aqui eu vou fazer somente um corte aqui e aqui eu vou dar um ponto, eu vou começar daqui até lá em cima. Aqui é só você puxar a linha e depois você vai arrematar fazendo um norzinho. Tchau, tchau.